Olá amigo, olá amiga, eu sou o Dr. Rocha, sou médico, pesquisador em saúde e estudioso da alimentação, da relação da alimentação e doenças crônicas como diabetes, pressão alta, sobrepeso, obesidade e o meu trabalho é voltado para você que quer ter saúde, prevenir essas doenças e para você que já tem esses problemas e quer se tratar de forma natural, tá bom? Bom, eu quero falar hoje sobre um assunto interessante, quero falar um pouquinho sobre diarreia, né? O que causa diarreia, quais são os alimentos que pioram, quais são os alimentos que você pode usar, que pode ajudar a prevenir e a melhorar esse quadro. Primeiro lugar, o que é diarreia? A diarreia é um quadro em que há uma eliminação o quê? De muito, muito, muitas fezes amolecidas que não são digeridas pelo próprio corpo. É uma reação anormal do corpo a algum alimento que você comeu, pode ser causado por infecção viral, pode ser causado por infecção bacteriana, por algum alimento ruim, uma intoxicação alimentar, tá bom? Pelo uso de antibióticos, por água contaminada com vírus, bactéria, protozoários, várias causas podem causar diarreia, inclusive até alergia a algum alimento que você come, várias causas. Agora, existem coisas que podem ser feitas e que você pode fazer para poder lidar bem com esse quadro. Primeiro, a diarreia não é totalmente ruim. Se o seu corpo está querendo jogar para fora, é porque ele quer expelir aquele agente ali. Então, querer parar uma diarreia, cortar uma diarreia, nem sempre é um bom negócio, porque o seu corpo quer expelir aquela toxina, aquele alimento ruim, seja na forma de fezes amolecidas, seja através dos vômitos. Então, muitas vezes é a melhor coisa que pode te acontecer, mas você tem que cuidar da sua hidratação. Tem que tomar bastante líquido, seja água, seja água de coco, seja soro. Tomar muito líquido. Se estiver vomitando, realmente tem que procurar um hospital para tomar na veia mesmo, tomar soro, porque às vezes a pessoa não consegue tomar oralmente. Esse é o primeiro ponto. Hidratação. Seja no hospital, de preferência em casa com soro, com água de coco, com a própria água mesmo, tá bom? Outra coisa muito importante, muito importante. Existem alimentos que pioram a diarreia, então que você tem que evitar naquele momento ali daquele quadro. Por exemplo, álcool, tá? O próprio feijão pode ser um problema. Estou falando só durante o período de diarreia. Estou falando que esses alimentos são ruins, não. Tá bom? O que mais? Alguns adoçantes artificiais podem piorar a diarreia. O próprio café pode piorar a diarreia naquele quadro. Comidas industriais, como sorvetes, como frituras em óleo de soja, também podem piorar o quadro. Eu diria para você o seguinte, o quadro de diarreia, ele exige muito mais hidratação. Se você for usar alguma coisa, tenta te usar uma sopinha, algo mais leve, sopa de carne, de frango, caldos em geral, porque ajuda a hidratar também, além de... Porque você perde muita água na diarreia e você perde muitos minerais importantes para a sua saúde. Cálcio, potássio, certo? Sódio, por isso que é importante repor. E a diarreia muitas vezes é para te ajudar, para expelir aquilo que é ruim e às vezes também pode não ser. Procure o médico em qualquer dúvida, ficam essas dicas gerais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, vamos espalhar saúde juntos. Subscreva no meu canal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!